Fala aí galera! Hoje a gente tá aqui não é com um boneco, mas com um videogame, um Playstation 5 galera! E não é qualquer Playstation 5, é o Playstation 5 de 30 anos de aniversário galera! Olha isso aqui que legal! Isso daqui foi uma grande conquista pra mim, olha só, 30 anos de aniversário, olha que legal meu! Eu comprei no Ebay, tive um problema com uma loja né, comprei em uma loja oficial aqui de onde eu moro, pra quem não sabe eu moro na Inglaterra E eu comprei e paguei o videogame e quando chegou na hora de faturar mesmo o videogame né, eles falaram que não tinha mais o videogame Ou seja, eles venderam mais do que eles tinham e isso ferrou muita gente aqui na Inglaterra O nome dessa loja é Argus né, faço questão de deixar aqui o nome da loja porque eu me senti prejudicado por causa dela né E então eu tive que recorrer ao Ebay pra comprar esse videogame Achei um cara muito legal no Ebay que comprou, infelizmente né galera, os scalpers da vida né Eu tive que correr atrás desse cara né, pra poder ter o meu videogame de 30 anos de aniversário né, meu Playstation 5 de 30 anos de aniversário E ele foi muito legal comigo, ele o tempo todo muito transparente, ele comprou eu acredito que uns 5 Playstation 5 desse né E foi muito legal, muito transparente comigo e inclusive a hora que o videogame chegou lá pra ele, pra ele enviar pra mim Ele mandou uma foto pra mim falando assim, olha, um desses lacres tá rompido né, eu posso abrir o outro lacre pra ver se tá tudo ok dentro Eu falei com certeza, vai pode abrir meu tal, tinha explicado pra ele que eu ia fazer vídeo no canal e tal né, ele ficou super feliz Aí ele abriu né, e devolveu né, retornou pra mim a resposta falando que tava tudo ok e que já tava enviando Inclusive ele colocou numa caixa muito legal, muito grande, muito cheia de proteção pra poder chegar aqui pra mim bem perfeitinho Então por isso que tá aberto aqui né, mas em si o videogame tá perfeito Bom, então eu vou fazer o que? Vou abrir então né galera, e vamos ver qual é que é, já volto Curte aí galera Vamos lá então galera, vamos abrir aqui né, e vamos ver qual é que é desse videogame É, isso daqui é só uma luva na verdade né, o videogame, a caixa do videogame na verdade tá aqui dentro Né, vamos ver se eu consigo tirar ela daqui primeiro né, pra gente ver Vem caramba, acabei colocando de volta Quem tá me ajudando aqui hoje na gravação é a minha esposa, olha só dentro da caixa É a minha esposa e eu não tô conseguindo fazer no meu lugar normal né, de gravar os vídeos Porque a caixa é muito grande né galera, então não dá pra gravar lá Olha só, tem um pouquinho de sujeira aqui que é da embalagem dele, mas tá valendo Aqui é a parte principal dele A caixa é bem bonita também, ela tem uns detalhes de triângulo, quadrado, bolinha É bem legalzinha a caixa né, pra quem gosta né, dessas coisas né, das caixas em si É bem bonito, olha só, tem um detalhe aqui em cima Mostrando os videogames né, a geração ó, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, 4 e o 5 né Muito bonito, muito legal Deixa eu ver se eu consigo tirar, abrir por aqui e vocês já vão vendo desse jeito né Olha só, nossa é bem bonita a caixa, bem bonita mesmo, o estilo né, esse cinzão aqui ficou bem da hora Bom, aqui acredito eu que seja o controle né, deixa o controle pra daqui a pouco Deixa eu matar vocês de curiosidade Aqui a gente tem o cabinho, é normal o cabo Isso aqui deve ser os pezinhos dele né, os famigerados pezinhos do Play 5, deixa aqui do lado Tem essa primeira caixa aqui, que eu nem sei como que abre Vamos ver Ah tá, aqui é manual Manual, olha, manual 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 Ok, aqui não tem muita coisa interessante Tá ok Agora, nesse meio aqui também não faço a menor ideia do que vem Vou pegar uma caixinha Ah tá, de empurrar Olha só que legal meu Ah tá, aqui são alguns logos né, que vem com ele Depois eu vou tirar tudo daqui, vou deixar eles do lado né, pra gente ver certinho galera Primeiro eu vou tirar da caixa Né, aqui já não tem mais nada Isso aqui, ah tá, outro pezinho né, são dois Bom, essa parte acabou Agora, acredito eu que tem Olha só isso aqui ó Isso aqui eu achei bem interessante galera Ele é um pôster Cada videogame Vem com um pôster diferente Olha só que Que bonito né, o trabalho que eles fizeram aqui Bem caprichado mesmo Pra coisa de colecionador né Olha isso aqui ó É um, é um plástico ó Como se fosse um, sabe aquelas capas que a gente fazia de trabalho de escola Vem, vem isso Olha, muito legal E esse pôster vem dentro desse plástico Olha, o plástico também tem os desenhozinhos né, da Playstation E o pôster Deixa eu tentar mostrar o pôster Tem um pôster exclusivo que eu queria muito que viesse nele Não tenho certeza se vai ser ele Mas era o que eu queria Que era um do Playstation 1 mesmo O videogame inteiro aqui Né, como cada videogame vem um Não são, acho que são 10 ao todo Mas não sei Ah, não era o que eu queria Mas olha só que bonito hein Caramba meu Que legal meu, puxa vida hein Lindo, lindo, lindo Eu queria muito o do Playstation 1 Eu vou deixar a foto aqui depois pra vocês verem Ah tá, e tem o outro lado também né Olha só Bem legal né Não foi o que eu queria Mas tá valendo galera Bom O que mais tem aqui Nossa, tem coisa pra caramba Nem eu lembrava que tinha tanta coisa assim Aqui Ah tá, é desse jeito Aqui Ah sim, aqui é a capa A mais né Como ele é um videogame de Sem disco Ele vem com essa Capa Extra aqui Pro leitor De disco né Olha tem o logozinho aqui Já é cinza A primeira vez que eu tô vendo já a cor nova do videogame Bem legal Muito 10 Ah Caramba, é muita coisa hein Muita coisa mesmo Muita coisa Aqui Aqui são Cabos Mais cabos Né Videogame É do controle De alimentação Aqui Mais nada Aqui O O pézinho né Do videogame Olha isso aqui galera Pelo menos esse daqui Ele É uma cor diferente também né Não é a mesma cor do outro Então ou seja Ele é bem exclusivo mesmo E também tem os detalhes Aqui do quadrado bolinha Bem bonito É pesado hein Caramba Muito legal Parece que caiu alguma coisa aqui Não sei Ah sim Não tenho a menor ideia do que seja isso Eu vou ver agora Que eu tô curioso Ah tá É o Parafusinho do Da base Da base O pé Né Do controle E O nosso videogame galera Deixa eu só ver se eu não esqueci de mais nada aqui Não Aparentemente não Deixa aqui A caixa do lado E aqui tá o videogame Agora eu vou fazer o que Eu vou arrumar Tudo isso daqui Vou deixar bonitinho E Já volto com o vídeo Bom Vamos lá então galera Mostrar agora de verdade Né As coisas que vem Eu fiquei muito curioso Com isso daqui Na hora que Eles mostraram lá Né Eu não entendi muito bem Para o que que servia Ele é como se fosse uns Sei lá Eu não sei nem explicar O que é isso galera Mas é como se fosse uma coisa que dá a volta Assim sabe Para prender Eu não entendi direito Eu acho que é isso Tipo sabe Aí você prende o cabo Aqui dentro Por exemplo Foi o que eu entendi Né Eu acho que é isso Mas Qualquer coisa aí Alguém me ajuda Mas ele veio Com esse E Com esses outros aqui Né Cada um com a cor Do controle Né Dos botões Né Do controle do videogame Muito bonito né Bem legal mesmo Eu gostei assim Da ideia Da Eu digo do formato né Porque Entendeu Eu não entendi muito bem não Agora que eu estou mexendo Que eu entendi Ele vem com o cabo do controle Galera E o cabo do controle Tem uma coisa muito legal Porque Aonde você Encaixa O cabo No videogame Eles fizeram Um esqueminha Muito legal Agora Pedi para minha esposa Mostrar mais de perto Olha isso aqui Não parece que é A O cabinho Do Do Playstation 1 Né Quando você encaixava No videogame Olha isso aqui Que legal Aí eu acredito Que você De alguma forma Coloca Aqui dentro O cabo Do videogame Né Que vai lá No No videogame E sai aqui Ó A saída né USB E você encaixa Lá para carregar O controle Achei bem legal Isso daqui Eu não entendi ainda Como é que abre aqui Depois Eu abro E mostro para vocês Mas olha só Muito legal Isso aqui Achei muito legal Meu Muito legal mesmo Isso se representa Os 30 anos Do Playstation Né Muito Playstation 1 Isso daí Ele vem com Ele vem com Adesivinho Olha só Não mostrei Isso aqui Né As embalagenzinhas Elas Ela vem com Tipo um adesivinho Né Muito bonitinho Você Tira aqui E no caso Aqui É Olha que legal Meu Caramba É o logo Do Playstation Ele é tipo de Plástico Sei lá De silicone Né Olha que lindo Dá para pegar bem Muito legal Caramba Gostei disso aqui E Ele vem com Um Clipe de papel Galera Sabe Clipe Que você Coloca no caderno Eu acho Que é isso Pelo menos Foi isso que eu entendi Olha só Olha que legalzinho Ah é mesmo Ele é tipo um araminho Por dentro Ah Legal Acho que você Tira esse plástico Aqui E Usa ele Como Clipe de papel É Ele tem um De cada lado Você tira Aqui E usa ele Como o clipe Né De colocar no caderno Bem legal Muito bonito Ele vem com Esses pezinhos Né Normais Né Os pezinhos Do Playstation O cabo De alimentação Do controle Do videogame Esse cabo aqui Que eu já nem lembro mais Só na hora lá Eu vou lembrar A base galera Como eu falei A base Ela tem uns detalhes Aqui também É bem diferente Né Não é uma base Normal do Playstation 5 Ela é cinza Também Bem da hora Bem legal Bem legal mesmo Né Bem diferente E vem o parafusinho Dela também É A tampa Do Do drive de disco Eu já mostrei Né Melhor Mas olha só Aqui está o logo Zinho Né Que vem Muito bonita A cor Né Aqui você vai colocar No caso Esse não tem O drive de disco Mas eles pelo menos Mandaram a tampa Né E mandaram a base Né Também Isso é bom Bom Então agora galera Vamos começar pelo controle Aqui Controle também É um show a parte Um show a parte Porque Meu Olha Nossa Que lindo Caramba galera Uau Que bonito Que é Sério Caramba Que lindo Isso aqui Meu Olha Aqui ó Uau Que bonito Meu Poxa Olha Nas cores Né Do Play 1 Mesmo O símbolo Uau Que bonito Hein Ó Um pouco De ASMR Pra vocês Muito bonito Muito bonito Mesmo Caramba Uau Muito legal Ele tem tipo Uns detalhezinhos Dá pra ver Aqui ó De quadrado Bolinha triângulo Também Dá pra sentir Lindo hein Que controle Galera Uau Que espetáculo Muito legal Muito legal E agora A gente vai Pro Grande astro Aqui né O nosso Playstation 5 30 anos De aniversário Galera Olha só Vamos lá Então Vamos abrir Aqui Vamos ver Se ele vai Estar do lado Certo Ô Olha o suspense Caramba Que legal Hein Caramba Meu Que lindo Galera Que lindo Uau Que videogame Bonito Meu Nossa Que lindo Uau Que bonito Hein Poxa 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 A cor É Muito Legal Muito Legal Legal Caramba Caramba Galera Que 10 Meu Que 10 Ele Diferente Do Playstation 5 Normal Ele é Cinza Também Aqui Dentro Olha só Ele é Cinza Dentro Nossa Que lindo Meu Que lindo Olha O logo Do Playstation Aqui Muito legal Esse logo Caramba Que show E também Tem o logo Aqui Do outro lado Que é Onde vai A capa Né Do drive De disco No caso Assim Que bonito Videogame Meu Sério Que coisa Linda Que coisa Linda Eu Olhando Agora aqui Já tem Um espacinho Para ele Ali Vou deixar Ele em pé Não vou deixar Ele Deitado Não Ou seja Ele vai ficar Assim Nossa Que bonito Hein Que bonito Meu Que bonito Mesmo Tô bem Impressionado Valeu a pena Eu ter esperado E ter Pegado Essa versão De 30 anos Apesar De todo O estresse Que eu tive Para comprar Isso aqui Na primeira vez Na segunda Não foi No ebay Com um cara Muito gente boa Que vendeu Para mim Com um preço Quase parecido Com o preço Original Uma coisa Que eu esqueci De mostrar Olha aqui Olha Ver se você consegue Mostrar bem de perto Olha 30 anos De aniversário Olha só Que bonito Dá zoom Dois Isso Olha Muito legal Né Detalhes Meu Detalhes Que sensacional Vou ver Se eu tiro Aqui Esse lacre Acho que dá Para ver Melhor Nem sei como É Acho que é Só rasgar Para quem Ia guardar O videogame Para vender Mais caro Depois Já não vai Rolar mais Com esse aqui Eu consigo pegar Um pro Hein galera Não quero não Esse está bom Olha só Acho que agora Vai dar para mostrar Bem melhor Aqui os 30 anos Né Sem reflexo Muito legal Deixa eu dar um zoom Aqui só para dar Olha Que lindo Galera Caramba Impressionante Achei Muito legal Muito legal Mesmo Né Não sei o que vocês Acharam Mas Eu achei Sensacional Bom Eu acho que Já dá para Finalizar aqui O vídeo Consegui mostrar Para vocês O videogame Muito bonito Muito legal Né É o mesmo Playstation 5 Do outro Não é o Pro É o Slim Mas essa edição De aniversário Ficou Algo Sensacional Eu acho Eu acho que A Sony Está de parabéns Por esse Videogame Porque realmente Ficou lindo Galera Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Galera Curte para ajudar Quem quiser Entra no canal E quem puder Compartilha Valeu Falou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri